Funcionários de todos os departamentos lotaram o plenário da Câmara Municipal de Goiânia durante sessão solene, em homenagem à Record TV. Eu costumo dizer que a Record é uma casa de oportunidades. Eu comecei na Record como estagiário, creio que ainda em 2011. Aí de estagiário, ganhei outras oportunidades e graças a Deus continuo na Record, tenho uma grande alegria em servir a Record. 68 colaboradores que ajudam a representar a história da emissora em Goiás foram homenageados. A sessão foi proposta pelo vereador Rogério Cruz. Aqueles que não aparecem é que também tem que ser reconhecido. E hoje, graças a Deus, estamos reconhecendo aqui aqueles trabalhadores da Record, os servidores, os funcionários da Record que estão por trás das câmaras, que estão com uma planchetinha na mão, com uma canetinha, um papelzinho anotando e passando as informações para que os repórteres, para que os locutores, os apresentadores possam apresentar o melhor e levar o melhor para os nossos lares. A Record TV completou 65 anos. É a emissora em atividade mais antiga do Brasil. E a Record TV Goiás também está fazendo aniversário. São 27 anos levando informação e entretenimento para a casa de todos os goianos. E eu fico muito feliz que eu estou quase fazendo 20 anos de Record. Então, nessa história, eu vi não só a evolução tecnológica, a abrangência de cobertura, mas principalmente essa linha editorial que a Record tem de dar essa autonomia para nós, apresentadores, para vocês, para todos nós que trabalhamos na rua também, de abrir espaço mesmo para a comunidade. Então, eu tenho muito orgulho em dizer que a Record é a emissora que mais abre espaço para a comunidade se expressar aqui no estado de Goiás. Em Goiás, são sete horas diárias de jornalismo. A maior produção local entre todas as emissoras do estado. O goiano quer ver coisa daqui. Isso a gente já percebeu. Ele gosta de saber da notícia. Ele é meio bairrista. Ele gosta de saber da notícia local. Ele quer saber o que está acontecendo na cidade dele, no interior. Como a gente mostra tudo para o interior inteiro, a gente tem sinal em praticamente todas as cidades do interior, então a gente faz esse jornalismo para que o goiano nos assista a cada vez mais. São 65 anos ajudando a contar a história do Brasil e 27 anos acompanhando tudo o que acontece em Goiás e que venham muitos outros aniversários. Ficamos muito honrados, principalmente, de comemorar essa data marcante e especial ao lado dos nossos colaboradores que foram homenageados nessa noite, a qual, sem eles, era impossível fazer uma emissora de televisão com a qualidade de programação, de conteúdo, de entretenimento, de teledramaturgia, de jornalismo, como é o caso da Record TV. Legenda Adriana Zanotto